Cacrê Nós estamos aqui mais uma vez para responder o pedido que é da carta, que eu vou pedir, com a vossa permissão, vou pedir para fazer a entrega da carta ou preferem ler vocês a carta que nós recebemos. Obrigado. Música Oh meu olhar criança, eu canto em teu louvor, oh meu amor Música Eu, Manoel de Jesus, dia dos santos, filho de João Santana, dia dos santos e de Teresa Neto da Silva, natural de Luanda, nacionalidade angolana, província de Luanda, Venho solicitar aos dignos pais de Gisela Marina Guimarães Antônio que, por vossa permissão, considerem-me seu noivo. Declaro um amor sincero, prometo ser marido responsável, digno e sincero da vossa amada filha, a quem amo e espero ser amado. Respeitosos cumprimentos, Manoel Santos Eu só posso dizer que me sinto muito feliz, não é? O casal já vive há 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos e graças a Deus nunca houve razões de queixa. Tanto mais quando eles me avisaram assim, derrumpando, eu ainda fiquei assim admirada. Mas, estou muito feliz mesmo e agradeço ao Manoel de Jesus, dia dos santos. Mas, estou muito feliz mesmo e agradeço ao Manoel de Jesus, dia dos santos. Música Vou pedir à minha tia, para a tia ir buscar a noiva, a tia precisa de um táxi para ver o meu cunhado. Então, vamos começar a tia, um táxi. Música 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 Amor 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 A Deus, o soberano eterno, Deus, por nos proporcionar esse dia. Nós agradecemos por ele. Agradecemos aos pais do Anitinho, aos representantes da família do Anitinho. Agradecemos pela nossa família, pelo meu irmão. Enfim, agradecemos por todos. Aliás, sem um, não há dois. Então, hoje eu agradeço a todos eles, a família em geral, as duas famílias em geral, por esse ato. Por tudo o que fizeram, pelos conselhos, por tudo aquilo que foi feito ao longo desse período. Nós agradecemos a Deus e estamos todos felizes. E sinto-me feliz porque é uma boa referência, que é uma mudança, uma mudança, uma mudança, um reforço na imagem da família. É uma honra. O pedido que ele faz, dizemos quantas vezes, milhares de vezes, porque estão juntos há muito tempo. É dizer que desejo o melhor, não é? Que continuem a ser o pai e a mãe que são. Vocês sabem que a minha sobrinha, o motivo, tudo isso, é uma campanha, é uma mudança educada. Desejo o casal que continuem, além das mesmas afinações. Que eles devem continuar a ser amigos, conforme são. E que essa relação dure para toda a vida, até que um dia Deus lhes separa. Porque é uma relação muito bonita. É muito bonita. E todos nós estamos felizes por isso. O tempo fez-lhes crescer. São passados 15 anos, mas são 15 anos de amadurecimento entre os dois. E foi muito bom, porque eles lutaram juntos. E hoje eles chegaram ao fim de toda a luta que fizeram. E que esta luta mereceu. O que Deus faz tudo no momento certo e na hora certa. Eu acredito que o Né foi a pessoa escolhida para a minha irmã. E a minha irmã foi a pessoa escolhida pelo Né. Porque como diz o meu tio, eu disse o meu tio e é verdade. Todas as relações têm problemas. E eles conseguiram ultrapassar para poder chegar aqui. E nós como familiares vamos continuar a apoiar. Que é para que a relação seja melhor, cada dia melhor. Vamos apoiar naquilo que for preciso. Porque a felicidade deles também é nossa. Acho que mais união, mais cumplicidade. Mais amor, acima de tudo. Porque era o tempo de amadurecimento e termos certeza do facto daquilo que queremos. Então chegou o momento, tudo no tempo inteiro. Primeiramente agradeço a Deus. Tenho muita pena que o meu pai já nos está em vida. Agradeço a minha mãe que nos tem sempre acompanhado. Agradeço também a família do meu marido, as minhas cunhadas, os meus irmãos, os meus amigos. Temos até um momento especial para a família e especialmente para nós também. Porque é neste momento que a gente oficializa aquilo que é uma relação já de algum tempo, nesta parte. E como é muito importante para nós que a nossa relação perdure no tempo, decidimos então fazer as coisas como devem ser. E como tal, estamos aqui para cumprir aquilo que são os nossos hábitos, usos e costumes. E naturalmente, benzer diante de todos aquilo que é a nossa união. Bem, dizer ao meu marido que ele sabe que eu amo muito. Estarei sempre do lado dele para o que dele vier. Ele sabe que pode contar sempre, sempre, sempre comigo. E eu digo sempre, somos nós até a velhice. A ela, o meu, muito obrigado. Mas não é um simples muito obrigado. Porque ela, além de tudo, além de minha parceira, minha companheira, é também aquela que eu escolhi para no futuro caminharmos juntos até o final das nossas vidas. Eu sou suspeito para falar dela. Mas deixe-me dizer o seguinte. Ela é mesmo muito especial. Ela é a minha heroína, a minha guerreira. E é com ela que eu quero seguir até o final.